Fala aí galera, aqui acompanha o canal Top no Gás, fala aí família! Galera, olha só, estou aqui agora, acabamos de fazer um test drive num carrinho que ficou um espetáculo galera, isso aqui é um Etios 1.5 E galera, esse carro aqui é do Vagni, o Vagni veio lá de Juiz de Fora galera, veio dos Prestigiar! Fala galera, bom demais, vale o esforço, vale todo, fiz um esforço, cheguei até aqui e vou voltar agora Top no Gás, muito feliz cara, muito satisfeito pela atenção, muito obrigado aí cara, não tive a oportunidade de conhecer o Danilo, Pô, está muito longe lá em Londrina, mas quem sabe, agora no Gás eu vou lá em Londrina um dia, quem sabe! É isso aí galera! E o Vagni veio de lá de Juiz de Fora galera, ele comprou um equipamento, que esse equipamento foi de um integrante também do canal, não é isso? Ele está, é o Bruno do Honda Fit, está do Rio Grande do Sul, passou o equipamento para ele e ele veio aqui nos Prestigiar, um kit top galera, quando a gente fala um kit top, é porque você pega o BRC, você instala num determinado carro e você pode tirar desse carro, passar para outro, porque ele tem uma estrada, um tempo, uma durabilidade bacana galera, então assim, todo investimento que você faz no kit top de marca, né, tem essa vantagem, que você faz o investimento, mas galera, é por um bom tempo, e o Vagni veio nos Prestigiar aqui, trouxe o carrinho dele, fizemos aqui a instalação, ficou top, não é isso Vagni? Pô, está a mesma coisa que a gasolina, subimos o morro ali, show de bola, a ladeira, e eu trabalho como motorista de aplicativo e agora é recuperar o investimento, preciso recuperar esse dinheiro e muito satisfeito, vou pegar a estrada agora, estou voltando para minha casa, isso aí, e aí galera, o Vagni falou assim para mim, Márcio, pô, meu carro é 1.5, cara, vou ter que botar um variador nele, foi ou foi Vagni? É, falei, cara, fica tranquilo, não faz nada, não compra mais material nenhum, traz o carrinho para cá, que nós vamos fazer a instalação dele, vamos fazer a programação, vou fazer o meu teste primeiro, depois eu quero fazer contigo, não foi assim que foi feito, Vagni? Foi, foi, porque o outro carro no variador de avanço, sem variador ele ficou ruim, ficou chocha, ficou chocha, né? E esse aqui eu subi a ladeira ali, normal, sem pisar no fundo, imperceptível, né? Como o Danilo diz, né, pezinho de porcelana, pezinho leve, tranquilo, para você ter um rendimento, você tem que ir, né, pisar leve, para você poder gastar menos, ter um consumo bacana. Então, galera, olha só, se você tem teu Etios e quer fazer uma instalação top, pode vir aqui nos prestigiar na Rua Sousa Siqueira, número 15, Piedade, ou então, vamos pular até em Londrina, né, procurar o Danilo e fazer a instalação também, porque nós mantemos um padrão, sabe, de instalação, né? E o Vagni veio nos procurar aqui, além da marca do equipamento, ele veio atrás também de detalhe de instalação, né, Vagni? De acabamento, de resultado, não é isso? Eu vim porque o cara faz o trabalho com carinho, com qualidade, ele não me entrega num dia só, ele testa o carro, me entregou, entreguei os carros segunda-feira, estou pegando agora na quinta. Eu respeito muito o convertedor aí que faz, pega o carro num dia, no mesmo dia libera, cada um tem um método de trabalho, é, isso aí. Eu já estou já nessa estradazinha aí, já tem 30 anos já no mercado, acho que tem 30, acho que é 31, eu estou errando nas contas aí, galera, mas acho que tem 30, 31 anos já de estrada aí. Então, o que acontece, galera? Então, esse tempo todo que eu tenho aí, será que eu não sei fazer uma instalação no mesmo dia? Só que eu prefiro não fazer assim, eu prefiro trabalhar com acabamento, eu faço o teste do meu cliente, carro quente, frio, quando eu libero o carro, o carro está espetáculo. Ó, quando o Wagner chegou aqui, é, ele não sabia a quilometragem que estava a vela, quando eu tirei a vela, a vela foi uma luta para tirar, porque ela estava até colada já, eu acho que essa vela desse carro, é original, nunca foi trocada, esse carro está com 100 mil, não é isso? Está com 90 e, 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa, né? Então a vela parece que nunca, nunca foi trocada. Tiramos a vela fora, ele comprou um joguinho de vela novo, coloquei no carro dele e eu observei quando andei com o carro, que o carro estava dando uma detonadazinha, batendo pino. É, 97 mil, né? 97 mil e 500 quilômetros. Então, galera, é... Eu percebi que o carro dele estava detonando. E eu falei assim com ele, Wagner, olha só, teu carro está batendo pino. Isso é qualidade de combustível. E o importante, galera, a gente se atentar em relação a valores. A gente sempre fala em relação a valores, por exemplo, você vai procurar um equipamento muito barato, você tem dor de cabeça. Quando você vai botar uma gasolina muito barata, você tem outra dor de cabeça. Porque quando o carro começa a detonar, ele começa a bater pino, faz aquele barulhinhozinho que faz no motor, aí ele pensou até que fosse comer uma transmissão. Ele era coisa da marcha. Da marcha, não é isso, Wagner? Eu falei, não, cara, isso aí é qualidade de gasolina. E aí já é um posto, não precisa falar... E gasolina de bandeira ainda, né? É, um posto de bandeira, enfim. Você acha que está seguro? É, eu falei com ele, cara, isso aí é muito relativo. Tem que ter o cuidadinho, se a gasolina estiver barata demais, tiver um valor muito diferenciado dos demais, cuidado pra você não botar uma gasolina de má qualidade. Então, o que aconteceu, galera? É, eu até segurei ele um pouquinho mais pra rodar um pouquinho, pra baixar o nível de combustível. E colocamos um combustível novo. Galera, na hora, acabamos de abastecer o carro, fui no posto onde eu coloco gasolina no meu carro. Botamos gasolina no carro dele, e da hora, foi bater. Parou o barulho, parou de bater, bater pina. E agora é só alegria, só voltar pra casa agora. O carro parou de detonar, galera. O carro não está batendo mais pina. Então, o que acontece? Com isso, até o combustível líquido dele vai ficar mais econômico. Porque, às vezes, a gente corre muito atrás de preço de gasolina, galera. Acaba colocando uma gasolina de má qualidade, uma gasolina misturada com solvente. Às vezes, não é nem álcool, álcool. Bota solvente mesmo, porque o solvente é mais barato do que o álcool. Galera, o carro bate um pino, e com isso, a tua gasolina vai embora mais rápido, o carro consome mais. Fora outros problemas que você pode gerar no carro, você pode danificar o catalisador do seu carro, você pode danificar a sonda lambda do carro. Por quê? Com a qualidade de combustível, ou até mesmo o cabeçote do carro. Porque esse barulho, quando ele está detonando, batendo o pino, isso aí nada mais é do que a câmera de explosão, né? A queima do combustível na câmera de explosão. Então, fica a dica aí nesses detalhezinhos aí. Cuidado aí na hora de abastecer o carro, não botar uma gasolina de má qualidade. E, pronto, o carrinho tem um resultado bacana. Então, como é que ficou a computação do carrinho, Wagner? Tá um luxo! Tá um luxo! O carro comuta de um para o outro, nem sente, né, cara? Não, tá igualzinho gasolina, normal, gente. Pode vir aqui em Piedade, Avenida Sousa Serqueira aqui. É Rua Sousa Serqueira, número 15, em Piedade. Sousa Serqueira, 15, cara. Pode vir, vai ser muito bem atendido. Quando cheguei aqui, olhei assim, olhei o Márcio, falei, poxa, a gente vê na internet, mas pode vir aqui que o cara é de verdade, cara. Show! É de verdade, é gente mesmo, batalhador, cara. Galera, olha só, pra mim isso não tem preço. É a alegria do meu cliente, é a satisfação do meu cliente. Pra mim, isso não tem preço. E eu sou o pior, né, cara? Eu meto a mão, né? Cai pra dentro. Pô, o cara chega junto ali, a equipe sabe o que faz já, não precisa de ficar mandando, cada um sabe da sua função ali. Isso aí. A equipe trabalha assim, redondinha, cara. O time inteiro ali trabalha bem ali, cada um sabe da sua obrigação. Muito bom. Wagner, pra não ficar somente nas nossas palavras, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouquinho dessa instalação, como é que ficou? A comutação? Bora! Vamos ver agora, como é que ficou? É isso aí, galera. Pra não ficar somente nas minhas palavras, olha só, galera, o carro agora está no GNV, Olha a rotação do carro. Paradinha. Vamos comutar ele agora pro líquido. Ó, comutou pro líquido. É porque não dá pra mostrar o giro e a caixinha ao mesmo tempo. Mas olha só, galera, o que eu vou fazer? Ó, voltou de novo pro GNV. Ó, comutou, mudou. Um luxo, né, Wagner? Nem mexeu ali, ó. Olhei, eu estava olhando pra cá. Agora vamos ver a rotação do carro. Porque, gente, às vezes a gente fala no vídeo, né, mas quando você vê pessoalmente, não é isso, Wagner? Olha só. Isso, deixa cair o giro dele. Ó, tá no GNV. Vai apitar, vou mudar pra gasolina. Ó. Ó, gasolina. Paradinho. Vou voltar de novo pro GNV. Ó. Você que acelerou aí? Não. Acelera não, deixa ele... Isso. Ó, vou mudar ele pro GNV. Ó. GNV. Ai, que luxo, hein? Luxo, luxo. Bacana demais, né, galera? Vamos ver um pouquinho lá da instalação, como é que ficou lá na frente? É isso aí, galera. Olha aí, o Etios 1.5, galera. Olha só, hein? Instalação top. Um equipamento que já rodou em outro carro. Tiramos... Foi tirado lá do Honda, não é isso? Honda Fit. Honda Fit. E agora tá sendo instalado no Etios, galera. Olha aí, ó. Central eletrônica. Uma base de fixação só pra ela. Sensor MAP. Olha aí, o redutor BRC, galera. Tudo organizadinho, tudo bem preparado. Válvula de abastecimento. Tá ali, bem escondidinha. Olha os bicos injetores, galera. Show demais, hein? Ficou no talento, o carrinho, né, cara? Ficou no talento, cara. Tem a válvulazinha. É isso aí, galera. Vamos ver como é que ficou, ó. Na parte lá do cilindro e a válvula externa. É isso aí, galera. Uma válvulazinha externa. Ele pode fazer o abastecimento tanto aqui, né, como lá na frente do carro também. Show, hein? Deixa aí, bacana, né? Vamos ver agora a parte do cilindro. É isso aí, galera. Cilindrão de 60 litros. Colocamos o cilindro novo. Suporte novo, galera, ó. Suporte preto, né? Tudo pretinho, direitinho. Isso aí. Aí você coloca a capa no lugar, ó. Nem vê. Não é isso? Espaço grande ainda, cabe muita coisa. A mala desse carro é generosa. O carrinho ficou top demais, hein, cara? É, tiozinho, 1.5. Ficou no talento. É isso aí, galera. Agora o Wagner vai isofluir do GNV e recuperar todo o investimento que fez. É isso, cara? Pô, muito feliz, cara. Muito obrigado pela confiança de ver nos prestigiar. Você veio lá da tua cidade pra cá que você possa ter um bom retorno agora tanto da tua cidade como do financeiro também. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado. Deixa o seu comentário e seu like porque o seu comentário e seu like é muito importante. Beleza, galera? Até o próximo vídeo, então. Valeu. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto